Na nossa quebrada eu moro, mano, eu tenho um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50, ali eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando Caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, foi uma goiaba suculente, uma goiaba gigante Esse senhor tá morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba Aí dois malucos ali na frente me chamaram, falaram Chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí Aí eu falei, caraca, quem foi, bicho? Aí o cara transcou a mão na minha goiaba, bicho, pegou a minha goiaba Aí eu falei, você pegou a minha goiaba Aí eu quero falar, já era goiaba, irmão, já era goiaba Aí pegou o mordo da minha goiaba Aí eu falei, você morreu da minha goiaba, eu quero fazer ideia, já era